A inovação consiste na utilização de concretos especiais autossicatrizantes, onde você consegue ter a própria estrutura, te ajudando, dando durabilidade, e a estanquedade das contenções. Antes você executava uma contenção em pré-moldado, cortinas, em concreto, a qual você tinha que escavar toda aquela área, fazer o lançamento do concreto, fazer uma impermezação, fazer uma proteção dessa impermezação, fazer o reaterro, correr o risco de pós-obra, durante a execução ou pós-entrega da edificação, fazer uma manutenção. Como é que eu faço essa manutenção? Teria que escavar tudo, novamente, arrancando tudo, tirando aquela terra que você estava no aterro. Fazendo a manutenção da impermezação, você não saberia se aquele local que você estava fazendo seria o local que estava ocorrendo a infiltração. Além de mais, utilizando materiais, a base de petroquímicos, que danificam e contaminam o meio ambiente. Nosso sistema chegou para acabar com tudo isso. Então, você, quando está utilizando um alarme de supressão, você não tem mais o rebaixamento. Você não retira aquela água do meio ambiente e joga fora. Você continua trabalhando com o seu lençol frático, onde está. A obra vem, executa, o lençol não é danificado, o rebaixamento é provisório, depois você retira o rebaixamento, o lençol chega novamente à altura que estava, a água continua no mesmo local. O grande ganho, cara, inovação, são vários. Você hoje tem uma obra mais limpa, com menos tempo de obra. Você tem um custo menor em torno de, com a contenção, onde você faz a escavação, impermezação, proteção da impermezação, reaterro. Você tem hoje um custo a menor, em torno de 27% a 29% mais barato a execução. Ou, posso te explicar o seguinte, você consegue executar com menos tempo, com menos prazo, que é ainda de tudo mais barato.